Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O que está acontecendo? Tem alguma coisa na água Como assim? O que é? Não sei o que é, tem alguma coisa na água Essa coisa está caçando a gente Abre a porta Corre Fiquei! Fiquei! Eu não vou dar! Tem certeza que você quer fazer isso?